O DJ que tá tocando na vinheta, tu tá gostando? Tá gravando? Tá gravando? Tá gravando? Tá gravando? Então grava ela rebolando, 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 rebolando Então o grado é lá rebolando Então o grado é lá rebolando Tem mulher ver rebolando Tá gravando? Tá gravando? Tem mulher ver rebolando Tá gravando? Tá gravando? Tá gravando? Tá gravando? Então grava ela rebolando Então grava ela rebolando Então grava ela rebolando Então grava ela rebolando Tem mulher ver rebolando Tem mulher ver rebolando Tá gravando? Tá gravando? Tem mulher ver rebolando